O seu cérebro vai fazer de tudo pra você ficar na cama, de tudo, de tudo, por quê? Porque ele foi feito pra isso, pra te deixar na mão de conforto. Só que se você quebra essa resistência fisiológica, acabou, cara. Você consegue eliminar peso, fazer com... Eu já falei pra vocês, eu não gosto de fazer HIIT, não gosto de fazer HIIT, mas me dá muito resultado, gente. Então, eu faço, mesmo que eu não quero fazer, eu faço, por quê? Pelo resultado que ele me dá, entendeu? Isso me dá resistência pra fazer outros esportes que eu gosto. O HIIT vai me dar resistência física pra fazer os esportes que eu gosto, correr, vôleibol. Então, faz parte do processo. Cada exercício tem os seus benefícios, tem as suas particularidades, vamos dizer assim, gente, entendeu? Claro, gente, HIIT é só um complemento, né? Claro. Correr ajuda a eliminar peso, ganhar resistência física, ganhar massa muscular, porque o seu cérebro entende que você tá usando as suas pernas, então ele acaba aumentando um pouco a massa muscular. Por exemplo, tiro na esteira, o seu corpo vai entender que você tá usando muito as suas pernas, então ele vai fazer o quê? Vai aumentar a massa muscular das suas pernas, né? Gente, antes, por falta de conhecimento, eu andava uma hora, uma hora e meia, ficava três horas na academia e não tinha resultado. Por quê? Não tinha uma boa estratégia na alimentação, não tinha uma boa estratégia nos exercícios, entendeu? Eu gastava tempo e nada de resultado. Então, meus amores, vou acabar com o meu HIIT, até sequei o suor, gente, vou pra quarta série agora. Então, não podia nem parar, tá vendo? Eu tenho que continuar esse apegado, porque o metabolismo tá acelerado. Mas só pra falar pra vocês que o importante não é o tempo, uma hora, sim a intensidade do exercício. Gente, o legal é que assim, conforme você faz exercício de alta intensidade, além de você eliminar gordura, depois você começa a ganhar massa muscular, por causa dos hormônios que são liberados, né? Quando você faz exercício de alta intensidade. Por isso é importante investir. Mas, de repente, você fala pra mim, sim, eu tô muito pesada e não consigo fazer HIIT, por exemplo, né? Quantas pessoas conseguem e não fazem? Tem pessoas que estão mais acima do peso, querem fazer e não podem, como eu, antigamente, gravei até um vídeo no meu canal do YouTube falando que eu queria muito fazer HIIT. Eu perdi esses 10 quilos e eu continuar, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Por mais que às vezes dá uma estagnada, igual eu falei, né? Dá uma estagnada, mas eu continuar, gente. Foi a melhor coisa, porque eu já estou pensando, nossa, muito mais alto. Estou pensando muito mais alto, né? Estou pensando de fazer aqueles exercícios que você faz na praça, né? Então, assim, antes caminhar pra mim já era difícil. Antes andar de bicicleta pra mim já era difícil. Não era uma coisa assim. Então, agora eu já estou pensando em fazer os exercícios de praça aqui. Gente, é puxado. E eu fico olhando que, assim, quando eu podia fazer, gente, que eu era magra, eu nunca, nunca, nunca me interessei de fazer esses exercícios, de andar, de correr. E eu fico olhando que quantas pessoas, né, podem fazer esses exercícios e não fazem. E são exercícios extremamente importantes, assim, para o nosso corpo. Então, fica até a recomendação pra você que está com peso, assim, um pouquinho acima, está 10 quilos, 15 quilos, até 20 quilos, né? Ou está com o peso ideal, mas às vezes não faz nada, não faz, não pratica nenhum esporte. Vai na pracinha, pega no YouTube esses exercícios que tem no YouTube e vai na pracinha, sabe? E fala, gente, é uma maravilha, tonifica os músculos. É a coisa, é maravilhoso. Eu não vejo a hora. E quando chegar essa hora, eu vou ter o maior prazer aqui de vir aqui contar pra vocês e mostrar, filmar e eu fazer os exercícios, porque eu estou ansiosa pra fazer esse tipo de exercício. Eu não digo ansiosa, né, gente? Eu estou com expectativa, que a ansiedade, ó, morreu na minha vida, né? Que era outro vilão aí da minha vida que fazia eu engordar. Então, deixe essa moleza de lado e vamos fazer HIIT. E para as pessoas que estão muito acima do peso, 110 ali, acima de 110, que querem fazer HIIT, não esquenta, você vai chegar lá e vai fazer HIIT. E vai ser prazeroso, como foi pra mim, porque eu esperei muito por esse momento. Última observação, gente, senão eu não vou terminar meu treino. É, pra você que está bastante acima do peso, não esquenta. Vai chegar o dia pra você fazer, mas independente disso ou não, independente de HIIT ou não, necessariamente você não precisa fazer HIIT pra fazer exercício de alta intensidade. O seu peso, com o seu próprio peso, como era no meu caso, só de subir as escadas já era exercício de alta intensidade. Deus e Pai. Cansou, Lu? Cansou. Nem acredito, Lu. Socorro. Gente, cheguei. Confesso que estou morta. Meu Deus. Ainda falta essa pequenininha aqui, gente. Espera aí. Deixa eu acabar de chegar. Meu Pai. Uh! Coisa de doido isso aqui. Meu Deus. Cansou muito. Muito. Não consegui nem falar. Bom, gente. Cheguei. Não consegui nem falar. Cheguei. Cheguei. Foi louco. Muito cansativo. Cansou, Lu, dessa vez? Cansou. Nossa, gente. Incrível. Mas vale a pena. É de muita intensidade, né, Lu? De muita intensidade, né? Exato. Bom, gente. É... Procurei não parar muito. Dá uma diminuída no passo. Pra continuar no mesmo pique. Mas aqui é muito alto. Então, necessariamente, não precisa fazer esse hit que eu tô fazendo. Eu tô falando isso pras pessoas que tão aí abaixo de 100 quilos. Mas pras pessoas que tão acima de 100 quilos, qualquer exercício já é... Qualquer exercício já é de alta intensidade. Eu lembro. Só de empurrar a bicicleta já era de alta intensidade. E, cara, você que tá acima do peso, muito acima do peso, que tomou a decisão de eliminar peso, agradeça. Porque essa fase é tão legal, gente. E, acredite ou não, mas eu sinto muita, muita saudade dessa época. Não do peso que eu tinha, mas eu sinto saudade daquela energia, daquela produção de dopamina, de serotonina. Gente, era incrível. E se eu faria tudo de novo? Sim! Faria tudo de novo, gente. Porque é uma sensação maravilhosa quando você decide mudar a sua vida. Quando você decide de verdade eliminar peso e ter saúde. Porque, cara, o grande objetivo é você ter saúde. Porque se não... Porque se não...